Então, pessoal, eu vou fazer um laço boutique diferente pra colocar na tiara, tá? E aí, o que eu resolvi fazer? Como eu vou cobrir ela, encapar, eu resolvi gravar vídeos separados. Resolvi gravar um vídeo como encapar a tiara e o outro como fazer o laço. Porque como agora eu vou começar a fazer mais tiaras pra minha filha, então, toda vez que eu for fazer um vídeo, eu não preciso ficar mostrando como encapar a tiara, tá? Já vai ter um vídeo só disso. Então, a gente vai cortar aqui a fita, né? Pra tirar assim se ela estiver desmanchando. Vamos queimar. Como acabou o gás do meu isqueiro, eu vou queimar com o fósforo mesmo, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o meu gigolé, né? Meu arquinho. Vou colocar a minha fita aqui, ó, de forma que quando eu virar aqui, ela não passe muito pra cá. Você deixa só um pedacinho aqui passando aqui pra esse lado, tá? Daí, como é que a gente vai fazer? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, na pontinha da minha tiara. E vou dobrar essa partezinha aqui pra dentro, ok? Vai ficar assim. E vou dobrar essa partezinha aqui pequena que eu deixei pra dentro também. Primeiro, eu vou colar aqui. E aí, vou dobrar essa partezinha aqui pra dentro. Depois que eu dobrar pra dentro, eu vou começar a enrolar. Aqui, gente, eu tô fazendo com essa fita, que ela tem quase 4 cm de largura. Não sei qual o número dela aqui, não tô vendo. É, não tô vendo o número dela, mas ela tem quase 4 cm de largura. Eu vou fazer com ela porque o laço que eu vou fazer vai ser com ela também. Então, pra ficar combinando, aí eu vou resolver colocar ela mesmo grossa assim. Mas dá certo pra fazer também, não tem problema. Mas aí você pode fazer com a fita da largura que você quiser, tá? E aí, aqui, ó, vou começar a enrolar. Tá vendo aqui, ó? Venho pra cá. E vou enrolando. Puxo bem, tá? Pra ficar bem presa. E vamos enrolando ela. Ó. Se você quiser, você pode ir passando um pouquinho de cola aqui, tá? Porque senão, às vezes, quando a gente tá terminando de fazer, tá na metade, aí ele vai e desmancha. Ok? Puxa bem, tá? Tá? E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó ó, ó ó, ó ó ó ó Pronto, gente, ó, estamos chegando no final. Aí, uma coisa importante pra você fazer aqui é que você tem que puxar bem a fita quando você estiver enrolando. Aqui, ó, você vai enrolar até ela passar um pouco aqui do final da tiara, tá? Então, a gente vai enrolar aqui, ó, e vai passar um pouquinho aqui do final da tiara, ok? Passamos aqui um pouquinho, ó, vou puxar ela bem, vou cortar ela, porque ela vem até aqui, tá? Aqui, ó. E vou queimar. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Puxar ela bem, vou colar essa partezinha aqui por dentro, tá vendo? Passar uma colinha. E vou pegar essa partezinha e colar ela pra cá, ok? Aí, você olha aqui, depois se a fita não vai ficar muito grande, depois você pode estar cortando de novo. A minha vai ficar um pouquinho, né? Então, vou pegar a cola novamente, vou passar aqui e virar ela pra dentro, ok? E aqui, ó, ela ficou um pouco grande, daí eu venho e corto novamente o pedacinho aqui, queimo novamente ela. E aí, vou dobrar aqui no finalzinho, vou dobrar ela aqui pra dentro, tá? Pra cobrir essa partezinha aqui. Puxar bem. Ok? Ok? Pronto, gente. Olha, ela vai ficar assim. Tá vendo como que ficou? E aí, é isso. Outra coisa, se você quiser já cortar um metro, um metro e vinte, não sei, quiser medir ou já cortar a fitinha pra não fazer como eu fiz, também, que ela fica enrolando e fica aqui juntinho, você pode fazer. Mas eu gosto de fazer assim pra não ficar desperdiçando a fita, tá? Então, é isso, gente. Agora, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer o lacinho, eu vou fazer um laço boutique diferente, tá? E tá pronto o nosso arquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que eu respondo pra vocês. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos. Se inscreve no canal.